Marquinhos, música, aplauda Jesus e receba Glória a Deus, glória a Deus Graça e paz queridos, graça e paz É um prazer muito grande poder estar aqui nessa noite E declarar e dizer pra você que você não vai morrer Enquanto a promessa não se cumprir Canta assim Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falha Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra Levante os teus olhos Levante os teus olhos Quem tem promessa de Deus Venha se o mal, venha se o mal Não morrerei Quem tem promessa de Deus Não morre não E tem a fé Não morre nem Quem tem promessa de Deus Não morre nem Se tudo está difícil Se tudo está difícil A multidão já te cansou Se o meu Deus entra na guerra Se o meu Deus entra na guerra Se a luta é muito grande Ela te fez Levante os seus olhos e veja o som 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 Quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal Morrei Quem tem promessa de Deus, não desiste não Morrerei De promessa de Deus Eu morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não Quem tem a fé A fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não A fé de Abraão Levante os seus olhos e veja o som Levante os seus olhos e veja o som Eu já posso sentir a presença do Espírito Santo nesse lugar Aleluia Eu quero te agradecer Meu Pai Meu Pai Celeste Eu tento Eu tento Eu tento Eu tento Eu tento Eu não consigo parar de Te adorar E toda vez que eu entendo a presença Minha vida Te entrego, Senhor Tu és Deus Tu és Deus É o grande meu Ativo de ajuda Tu és Deus, todo poderoso Tu és Deus Tu és Deus É o grande Tu és Deus, todo poderoso E hoje eu tenho nova vida Estou firma em Ti Tu és minha rocha e dá palavra Sei que por onde quer eu vá Tua mão é sobre mim Me ajuda em Tua caminhar Toda vez que eu entendo a presença Eu não consigo parar de Te adorar Toda vez que eu entendo a presença Levante as suas mãos, decalhe e cante Minha vida Te entrego, Senhor Senhor Tu és Deus Tu és Deus É o grande Ativo de ajuda Tu és Deus Tu és Deus, todo poderoso Aleluia 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 Rabacu cará ou ereta sai Reza assim Não há nada igual Não há nada melhor A que se compara A esperança Sua presença Eu provei e vi Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha Tua presença Levanta suas mãos e cá, te declare Mudou no teu coração, mudou na tua alma A ele Santo Espíritas Bem-vindo aqui Bem-vindo Da-lhe-te É o desejo do meu coração Sermos vindo Senhor São três pedidos Este lugar É o desejo do meu coração Sermos vindo Dados com tua glória Nós adoramos Senhor Nós adoramos Espírito Santo Faça a maior declaração de amor Que você pode fazer Pro Espírito Santo Nessa madrugada Eu quero te dar trinta segundos Pra você Fazer a maior declaração de amor Que você pode fazer Pro Espírito Santo Nessa madrugada Diga a ele Diga a ele o quanto você o ama Diga a ele o quanto você o adora Diga a ele o quanto ele é maravilhoso Pés maravilhoso Espírito Santo Pés maravilhoso Espírito Santo Isso adora o Senhor Nessa noite Diga a ele o quanto ele é maravilhoso Diga a ele o quanto você o ama Diga a ele o quanto você o adora Diga a ele o quanto ele é maravilhoso 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 Eu só quero, eu só quero ver você Eu só quero Eu só quero, eu só quero ver você Eu só quero, eu só quero ver você Ver você Ei, o que é que os anjos vêm? Que desfazes se trouxeram Ei, o que é que os anjos vêm? Que paz e cantação O que é que os anjos vêm? Chora, amém Que paz e cantação Oh, eu só quero, eu só quero Eu só quero, eu só quero De você Oh, eu só quero, eu só quero Eu só quero, eu só quero Eu só quero, eu só quero De você O que é que os anjos vêm? Que é que os anjos vêm? Oh, oh, oh Que é que os anjos vêm? O 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 que é que os anjos vêm? Mas me canta, Santo Eu só quero, eu só quero 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 Vemos Eu quero ver a tua glória, Senhor Assim como Moisés viu a tua glória Moisés clamou e disse Deus, revela-me a tua paz Revela-me a tua glória Revela-me a tua presença Que você clame isso nessa madrugada Eu quero a paz do Senhor Eu quero a presença do Senhor Se você quer a presença Levante as suas mãos e dê um braço de glória Dê um braço de júbilo Ei, 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 ei Eu só quero Levante as suas mãos e dê um braço de júbilo Levante as suas mãos e dê um braço de júbilo Levante as suas mãos e dê um braço de júbilo Levante as suas mãos e dê um braço de júbilo Levante as suas mãos e dê um braço de júbilo Levante as suas mãos e dê um braço de júbilo Levante as suas mãos e dê um braço de júbilo Levante as suas mãos e dê um braço de júbilo Levante as suas mãos e dê um braço de júbilo Eu só quero, eu só quero ver você Eu só quero, eu só quero Eu só quero, eu só quero Eu só quero Seja batizado com o Espírito Santo Seja batizado com o Espírito Santo Eu só quero, eu só quero Eu só quero, eu só quero ver você Eu só quero, eu só quero ver você Eu só quero, eu só quero É o que nós queremos, Espírito Santo É o que nós queremos, Espírito Santo Eu só quero, eu só quero Eu só quero, eu só quero Eu só quero, eu só quero Eu só quero, eu só quero, eu só quero Eu só quero, eu só quero, eu só quero 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 Seja batizado com o Espírito Santo 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 Eu só quero, eu só quero Eu só quero, eu só quero, eu só quero Esses últimos dias Em secreto O teu pai te recompensará Eu só quero, eu só quero, eu só quero Menos favorecido com o Espírito Santo Menos favorecido, o desprezado da família de Abraão Porque quando a gente fala sobre Abraão A gente lembra do filho chamado Isaac Mas a gente se esquece que Ismael também foi filho de Abraão E Ismael, eles foram lançados lá no deserto E eles estavam andando pelo deserto E eles foram andando errantes pelo deserto Sem pão e sem água E a palavra que Deus diz lá em Gênesis 21 Enquanto a mulher estava desesperada A sua mãe desesperada Porque nenhuma mãe Quer ver seu filho morrer de fome Nenhuma mãe quer ver seu filho morrer de sede E a palavra de Deus diz Que Deus enviou um anjo E o anjo disse àquela mulher Mulher não temas Deus ouviu o choro do menino Deus ouviu o choro do menino Eu quero dizer que muitas das vezes O nosso deserto é o nosso quarto Muitas pessoas têm sido afligidas Todos os dias Pela depressão alta A depressão tem sido a doença do século O suicídio tem aumentado a cada dia Mas pra nós que temos o Espírito Santo Deus quer que Deus fale comigo Fale contigo nessa madrugada Feche a porta do teu quarto e ora É tempo de orar É tempo de buscar É tempo de buscar a intimidade com Deus Deus está levantando uma geração do quarto Aqui nessa noite O Espírito Santo está levantando A geração do quarto Se você é da geração do quarto Levanta as suas mãos E glorifica o nome do Senhor Fecha a porta do teu quarto e ora 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 Se você aprendeu, cante, Deus está volando contigo Fecha a porta do teu quarto e ora 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 E Deus diz pra você, bem perto de você Porque quem está perto de você diz assim Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas Como ninguém enxugou Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas Como ninguém enxugou Falo contigo nas horas amargas Falo contigo, sou teu amor Falo contigo nas horas angústias Sou teu pastor Falo contigo nas horas amargas Falo contigo, sou teu amor Falo contigo nas horas angústias Sou teu pastor Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto Do meu lugar secreto Sou teu Deus Eu te convim Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto No meu lugar secreto Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Declare Fecha a porta do teu quarto e ora E Deus diz pra Israel Eu sou teu Deus Eu te ouvi Eu sou teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar No meu lugar secreto Fecha a porta do teu quarto e ora Declare, declare Fecha a porta do teu quarto e ora 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 Eu sou teu Deus, eu te ouvi Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto Do meu lugar secreto Eu sou teu Deus, eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto Do meu lugar secreto Eu sou teu Deus, eu te ouvi Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto Do meu lugar secreto Do meu lugar secreto Deixe a porta do teu quarto e ora 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 Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei No meu lugar secreto No meu lugar secreto Eu sou teu Deus, eu te visitei No meu lugar secreto No meu lugar secreto Peço a porta do teu quarto e hora 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 Este é a porta do teu cartão Este é a porta do teu cartão Eu sou teu Deus Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio No deserto No lugar sem fé Eu sou teu Deus Eu te ouvir Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio No deserto No lugar sem fé Levante as suas mãos e declare Eu sou teu Deus Eu te ouvir Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio No deserto No lugar sem fé Deus está falando contigo Nessa noite Eu sou teu Deus Eu te visitei No meu lugar secreto No meu lugar secreto Este é a porta do teu cartão Este é a porta do teu cartão Este é a porta do teu cartão Fecha a porta do teu pate, ó Fecha a porta do teu pate, ó Coisa boa Fecha a porta do teu pate, ó Fecha a porta do teu pate, ó Fecha a porta do teu pate, ó Não importa quem você é, não importa o que você fez Ele não desiste de você Não importa quem você é Jesus conhece o seu poder Quantas vezes você caiu Mas a tristeza que o dia esperou te pisar Sou eu Não importa pra onde você foi Se na escuridão Ele não desiste de você E ele se importa com você Ele não confia de seu caminhão Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você E ele se importa com você Ele não confia de seu caminhão Não importa quem você é Não importa quem você é Jesus conhece o seu poder Jesus conhece o seu poder Ele não desiste de você 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 Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor, nunca viu amor Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande Você pode dar um abraço no teu irmão Ele não desiste de você Ele não, Ele não Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não vai desistir da tua família Ele não vai desistir dos seus sonhos Ele não vai desistir dos seus pensamentos Ele não desiste Ele não desiste de você Ele não vai desistir dos seus sonhos Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele não desiste de 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 você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhão Nunca viu amor tal grande assim Ele não desiste Ele não desiste Quem pode dar glória? Quem pode aplaudir?